Hélio César Pinto dos Anjos, o Hélio dos Anjos, nasceu em Janaúba, Minas Gerais, no dia 7 de março de 1958. Começou no extinto exabe de Minas Gerais, mas foi revelado e profissionalizado no Flamengo. Como o goleiro passou entre outros clubes, por América Mineiro e Joinville. No GEC, o mineiro teve que abandonar prematuramente a carreira em 1986, aos 28 anos, por causa de uma lesão no quadril. Imediatamente, iniciou a carreira de treinador no próprio time catarinense. Hélio dos Anjos ainda é um profissional da velha guarda, alguém que é apaixonado por esporte desde garoto, quando improvisava um salto com vara no quintal de casa. O instrumento que lhe impulsionava os saltos era o pedaço de uma planta típica da região de Janaúba, norte de Minas Gerais. É alguém que começou no futebol ainda na década de 1970, quando deixou sua cidade para morar em Belo Horizonte, onde conciliava estudos com os treinos do extinto exabe. Para ganhar alojamento e as refeições, ele precisou decidir-se entre duas modalidades que praticava, o futebol e o vôlei, no qual, dizem, era um bom ponteiro. Do exabe, Hélio foi para o Flamengo. Chamou a atenção de Sebastião Lazzaroni e Américo, coordenador técnico e treinador da base do Clube Carioca. No Fla, jogaria pelo time de maior torcida no país e faria parte da melhor geração da história do Clube Carioca, mas os olhos brilhavam mesmo era com os companheiros de posição. Foi meu primeiro contato com um grupo vencedor de verdade. Era Zico, Júnior, Cláudio Adão. E, no gol, eu ia jogar com dois ídolos, Cantarelli, principalmente Raul Plaza. Hélio passou três anos na Gávea. Saiu da base para o profissional, mas não jogou muito. O Jornal dos Esportes, tradicional de Hélio Carioca, registra apenas quatro jogos feitos pelo goleiro Hélio. Foi trocado pelo Joinville três anos depois, em 1981, como contrapeso à chegada de Lico a Gávea. Quem o conhece daquela época enxerga, em retrospectiva, as características que notabilizariam a Hélio como treinador anos mais tarde. O ex-goleiro Cantarelli, titular do Flamengo no tempo em que aquele jovem de vinte e poucos anos buscava seu espaço, é um deles. Ele era bom goleiro. Bem esforçado, queria sempre aprender. Tinha um caráter de correr atrás na vida, e é isso que está mostrando no trabalho como treinador. Hélio mal chegou em terras catarinense e logo foi campeão estadual pelo Joinville. Mais tarde, foi emprestado pelo Joinville, para o América Mineiro, atuou pelo Coelho por duas temporadas. Quando acabava o estadual de Santa Catarina, Hélio ia para o América Mineiro. Pela equipe mineira Hélio foi o titular na temporada de 1981. Pelo Joinville, Hélio pegou a fase do octacampeonato catarinense, atuando com mais regularidade nas temporadas de 1980 e 1981. Mas ninguém enxergou em Hélio o potencial de ser treinador tão precocemente quanto o de Ed Lameiro, comandante do Joinville nos anos 1980. O olhar clínico do velho técnico revelou-se no momento que o então goleiro mais precisava. No instante em que uma queda de mau jeito no treino fraturou-lhe duas vértebras e abreviou sua carreira de jogador. Hélio tinha 23 anos, estava recém-casado e ficou com os movimentos paralisados por 45 dias. Hélio ainda atuou, até 1986 profissionalmente. Died foi a primeira pessoa que viu esse potencial e apostou. Foi ele que chamou Hélio para a comissão técnica e disse, vai, lembra Dilson Fernandes, amigo dos tempos de Jack. Hélio foi. Uma vez que ficou claro que não conseguiria voltar a jogar, ele virou observador técnico de Died. Depois foi promovido a treinador do time júnior do Jack e não parou mais, passou por mais de 20 clubes diferentes no Brasil, conquistou 12 estaduais, uma Série B, um regional e vários acessos de divisão. Virou um dos maiores ídolos da história do Goiás e tem o respeito de várias torcidas, como a do Náutico e a do Paissandu. Atualmente, após excelentes trabalhos do Náutico e na Ponte Preta, Hélio treina o Paissandu e tem tudo para subir para a Série B e conquistar mais um título para o seu currículo. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol. Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!